Opem, opem, incomodando, botando no chão, vai tentando a finalização, só mais uma agora, vai fazendo efeito dominar, vai botando no chão, vai mandando pro lobby, não tem essa não, é só arrebentar o CR7, mais uma, mais uma não tem bebê, segura, é a Pem papai, doutrina bebê, vai chegando com o Victor pelo outro lado, vai arrebentando o gelo, o Gui, o Gui Fox vai avançando agora na frente dele, mais um gelo foi plantadinho, vai chegando como se nada quisesse, o gelo foi arrebentado, agora, tá vulnerável, tá no chão, ai de lança, fica no chão, foi feita aquela cobrança, tem essa não, vai chegando a tropa da Pem, vai retornando por ali agora, Roque no outro lado, mais uma bala, vai cravando na cabeça do adversário, o Gui agora no outro lado, não tem o que fazer, tá tomando, tá distante, tá distante, e a tropa da Pem vem pra uma reta final, avistando o adversário e dando aquela rajada, a família real com dois vai permanecendo, é o Gok e o MTH, vai sofrendo muito pra permanecer por ali, porque a tropa da Pem vai incomodando o que pode, Cauê pelo outro lado, vai se preparando, vai se preparando, a tropa da Gode vai chegando com o outro lado, com o jogador Raul, Hax e o Jota, eles estão um pouco longe ainda de safe, a P4 tá também pelo outro lado, na região ali, né, saindo de Chipiard, fica um pouquinho aí distante, vai se encontrar com a tropa da Gode, Jota foi eliminado e a P4 também.